E aí gente, antes do vídeo começar, eu queria pedir pra vocês se inscrever aí, que tipo muita gente que olha o canal que não é inscrito, você caiu de paraquedas aí, se inscreve aí, o conteúdo do canal aqui é criar jogo e jogar jogos e tipo vídeos todo sábado, que sai sábado de noite, então se inscreve aí e bora pro vídeo. E aí gente, hoje eu vou jogar esse jogo aqui, que é, não vou tentar nem falar esse nome desse jogo, deixa eu desativar meus mods aqui, eu tô usando, acho que eu vou deixar esse mega builds aqui, eu gosto desse mega builds, só recarregar os dados aqui, se vocês quiserem que eu trago mais esse jogo aqui trazendo mods, tem um mod de zumbi aqui, tem 3 mods de zumbi e um de SCP, eu quero baixar mais mods. Vamos dar um jogo aqui, missões, vamos jogar esse primeiro mapa aqui, no hard, mega builds pra esses robôzons gigantes aqui se não me engano, estamos sendo atacados ali, vamos pegar um fazedor de dinheiro aqui, esse aqui se não me engano faz dinheiro, vamos dar um fazedor de dinheiro aqui, mais um fazedor de dinheiro aqui, vai esse canhão aí, vai esse canhão aí, vai esse canhão, vai esse canhão pra cá, não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, vai esse canhão, tem que ficar uns canhão desse lado aqui, tem que ficar uns canhão disso aqui, tem que ficar uns canhão aqui cuidando esse canhão do extrator, não consigo botar outro desses canhão ali, outro canhão, outro canhão, outro canhão,Startor, o trator o botão de trator aqui eu sei que se eu não me engano é para fazer uma arma a arma nucleares eu tenho que botar um trator aqui e não ó continua fazendo outra coisa nem vi que tava selecionado eu quero ver aqui ó os tanques atacando quero botar um remoto aqui desse tanque mais realista esse tanque aqui não tô muito realista eu acho que eu vou botar mais um fazedor de dinheiro aqui ou certo isso daí e seja mais um fabricador aqui em frente eu vou botar esse fabricador aqui ó e aí eu vou fazer dinheiro o que eu preciso de tanque para atacar e se eu não me engano a base de mim que tá aqui ó é mas eu acho que pode ter mais para cá porra os caras estão me incomodando no whatsapp aqui eu vou botar isso aqui para aumentar isso aqui vou criar uns tanque esse é a trilharia que eu gosto que temos aqui vou botar um explorador aqui vamos explora 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 caramba explorar é o mapa é só tem uma visão disso aqui e daqueles tratou a gente vamos lá a forma Se não me engano, a base de mimica fica pra esse lado, eu quero ter visão dela. Ah não, nosso tanquezinho de coisa vai ser destruído. Não, 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 não dá, não dá, não dá, não! Era se isso encosta em mim, mas eu tô vivo. Nosso tanquezinho de passear aqui não é páreo pra... Ah, já era nosso tanque. Não tem nem como... O nosso explorador já era. Esse tanque aqui eu gosto dele. Não tem como melhorar isso aqui já. Aí, agora nós vamos ter uns tanques mais da hora. Também quero botar aqui... Fábrica aérea. Botar uns tanques aéreos. Os tanques aéreos não, mano. Uns helicópteros, uns troços aéreos. Ah, já colocaram o extrator lá. Era lá onde é que eu tenho que botar o extrator. Pra ter armas nucleares. Eu vou botar esse extrator aqui. Vou botar uns... Umas torres ao redor aqui. Uma torre aqui. Uma torre... Aqui. Outra torre aqui. Pra baixo não preciso que ninguém vai atacar de baixo. Mais uma torre antiaérea aqui. Mais outra aqui. Acho que nós protege esses extrator. Aí a gente vai melhorando aqui esses extrator lá. Para de vir mensagem. Caralho, vai mensagem. Uma tesada. Não, dá pra melhorar o extrator. Não sabia disso. Tá bom saber. Já que estamos fabricando bastante dinheiro. Agora é chegar na... Vamos atacar aquele extrator lá. Vamos com tudo lá. Manda todo o exército pra atacar essa aqui. Ó o cara tá criando... Um fonte aéreo. Mas eu não tenho... Será que não tem nenhum avião aéreo, né? Vou botar uns helicópteros. Helicópteros. Presa helicópteros, tá bom. Aí. Uma guerra acontecendo. Podia ter ficado com esse extrator, né? Oh, coisa triste. Bota um extrator aqui. Já vou... Ah, vai ter uns maquina na área aí. Não vou botar. Ué, mas como é que eu faço... Deixa eu pegar esses... Aéreo aqui. Deixa eu pegar cá. Vamos cuidar dessa lá. Isso aqui é meu? Tá. O jogo tá me dando uns presentinhos bons aqui. Vamos aqui, ó. Tá atacando a gente? Música de ataque, parece. Não. Ó. Tá vendo isso aqui? Não vai, que é anti-aéreo. Aqui, ó. Você ataca aquele anti-aéreo. Parece que tem mais uma. Tem mais gente pra esse lado. Tira aquele anti-aéreo daí. Melhorar esse extrator. Também tem mais nada pra melhorar. Vou melhorar o fazedor de dinheiro. E esse aqui também. Aí. Porra, uma maquina que não é... Ups. Agora ferrou. Pega todos menos os anti-aéreos. Quebra isso aqui. Anti-aéreo não! Sai daqui! Quase morreu desgraça. Vai lá, eu tenho um coisa que curar aqui. Pega esse trator aqui pra gente também. Tá. Tá na hora de eu criar umas... Umas... Opa! Ah, pensei que eu tava fazendo um anti-aéreo. Vou botar uns protetor aqui. Pra proteger. Mais esse lado aqui. Mais um aqui. E agora uns anti-aéreo. É que eu não tô conseguindo mexer o anti-aéreo. Um anti-aéreo aqui. Outro anti-aéreo aqui. Vou expor pra essa área aqui. Não, peraí. Vocês tão sem vida. Vão se curar. Todos esses que tão sem vida. Vão se curar aqui. Tem como botar barco também aqui. Mas como esse mapa aqui não tem muito... Muito marco e tal. Eu não vou botar barco. Opa! Nem vi que isso aqui também é automático. Vou botar agora no tancão a laser, cara. Pega isso aqui também. Opa! Isso aqui é um construtor. Pega esse construtor e esse tem a cabeça. Mais um tanque de plasma aqui. Plasma. Cheio de tanque. Ó, vem vi no construtor ali. O construtor tá indo embora. Tem o modo online também nesse jogo aqui. Mas eu ainda não sei como é que funciona o modo online. Não. Vou apertar. Tá, vai me criar um construtor pra colocar ali. Olha. Olha com esse construtor aqui ó. Tanto umas torrezinhas aqui. Opa, tá atacando Maravilhão Vou botar já uns anti-aéreos aqui também Dois anti-aéreos Não tô conseguindo botar pra cá Aí Aí a gente já ataca aquela base mini Olha lá Cadê os tanques, não? Traz esses tanques pra cá Esses aqui também já estão curados também Traz tudo pra cá Nossa, não tem que fulgadão ali, tá beleza Traz tudo pra cá Por que que tu tá sem vida aqui? Vai segurar lá Boa Por que que esse construtor, construtor? Eu trouxe o helicóptero de volta Helicóptero? Ah, o construtor Ah, eu não preciso mandar esse pra cá Ah O que mais? O que que isso aqui? Ah, isso aqui tem inglês Isso aqui é o único coisa que eu acho que é doido Opa Um negócio nuclear aqui Vou esperar Vou fazer esse negócio nuclear O que mais aqui? Eu vou pegar uns avião Opa, tem mais tanque aqui Opa, tá aqui, tá aqui, aonde estão atacando? Três pontos de volta pra cá. Ali, eu estou atacando. Nossa, cara, gente. O meu gravador parou. O que que eu faço agora? Aí, eu tinha salvado, ainda bem. Meu gravador, cara, parou. Eu não sei o que que eu faço com o meu telefone. Meu telefone tem tipo muito... Tem 32GB. E eu só uso um aplicativo pesado, que é o Free Fire, que tem 2GB. E meu telefone tá sempre sem memória, cara. Eu não sei o que que tem nele. Caramba. É uma porcaria. Eu vou terminar esse vídeo rápido aqui, já que o meu gravador tá parando. Tem um tancão aqui, mas acho que não vai dar. Cadê o meu construtor? Eu queria pegar um negócio nuclear ali, mas acho que não vai dar, não. Não, lá, esse. Cadê o construtor, cara? Aqui, ó. Eu queria fazer esse aqui, ó, pra pegar os tancão. Não, mas vamos atacar isso com tudo. Se a gente ganhar, a gente ganha. Se a gente não ganha, não ganha. Mas os caras lá já tem aviãozão. Onde é que se esbarque primeiro? Não, os antiaéreos do outro lado estão me esboleando aqui. E o que tem nessa, galera? 'slon assim, eu tenho que pegar. Caramba, esse bombardeio bezato como achou. Ai, não, ninguém ganha, não ganha. O que é que tem nessa? Que problema, tá? Vamos pegar a base 10 para nós O gigante ficou para trás Um tanque nosso foi porque eu parei para pegar o gigante, melhor esse tanque aqui Um pedaço da base dele já é nosso Vocês não estão atacando a gente com um barco, né? É uns barcos, acho que os tigreiros chegam perto Vai curando aí agora Um pouco que sobrou Opa, dá para construir um negócio nuclear Ah, nosso construtor foi para o beledão Ah, mas tem isso Ah, está errado, quase vou construir um negócio nuclear aqui Mas é muito caro para fazer um negócio nuclear Tipo, eu já estou sem memória aqui Ah, dá para fazer um negócio nuclear, mas não vou fazer agora Vou deixar para o próximo vídeo Vou pegar para o bombardeio aqui Eu guardei esse aqui São os aviões bem fortes que tem aqui Aí, gastei todo o dinheiro pegando esses aviões Nossa, ficou um helicóptero aqui Vai construindo Tu ataca isso aqui Um construtor passou para nossa frente A gente que não fez isso Ah, nenhum avião está pronto ainda E depois E aí E aí E aí Aqui ó, temos um avião Acho que é um bombardeio esse aqui É um bombardeio Esse aqui vai bombardear os caras Já fica aqui na base Aqui na pose de guerra Eu estava tentando fazer um negócio nuclear aqui Mas não vai dar para fazer não Aham Esse aqui Trago para cá também Opa, está atacando Sai daí bombardeio Sai Também Sai 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 Tem aquela arma maluca que ela está atingindo a gente Nossa, eu comembar dele Ah, é a 4 Do mesmo jeito que eu estava atacando os inimigos, estava me atacando. Não atacar mais inimigos. Aqui, olha. Não atacar mais inimigos. Não atacar mais inimigos. Acho que não é de stream uma base inimiga. Foi um pouco mais fácil do que eu pensei. E eu achei que estava no card. Vem, fácil. Ah, eu cliquei para ir para o próximo nível. Não, mas eu não quero. Não quero, sai. Chega por hoje, eu estou sem memória. Se você quiser clicar em esse jogo Que tem mods, eu tenho alguns mods Posso passar minhas mods E vou deixar o vídeo por aqui Tchau